A NTT Disse o seguinte Caso do caminhão com as doações Para o Rio Grande do Sul multado por excesso de peso É isolado Ah, então, primeiro Aconteceu, não era fake news Segundo, se era um caso Totalmente isolado, por que baixaram no dia seguinte Da repercussão e da pressão Popular Uma portaria Flexibilizando Os critérios de inspeção Façam o tal do triple C Curta, comenta Porque a integração do chat Ajuda muito E compartilhe Você pode fazer essas três coisas Que ajudam o algoritmo a aparecer Mas eu não estou brincando não, pessoal Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha Porque às vezes você sabe A pessoa já está acostumada a ouvir isso Não, não, não É importante que você faça isso Porque se você não fizer Inclusive atrapalha o vídeo Parece que o vídeo é menos relevante Acabou a hegemonia dessa turma Acabou Aqui, ó O SBT Divulgou um comunicado oficial O SBT reforça seu compromisso com a verdade E ressalta que todo o departamento de jornalismo da emissora É guiado pela premissa da responsabilidade com a informação E com a sociedade A emissora não produz E não divulga em verdades E não tem o objetivo de politizar qualquer assunto Conduzido pela equipe de jornalismo Tem adotado na questão do Sul Uma postura de serviço de utilidade pública O objetivo Sobre a tragédia Segue sendo de ser um canal de apoio A população local Comprometida com a verdade E a emissora seguirá trabalhando Não vai se curvar diante da Globo A Globo não tem mais esse poder todo, não Não tem, não Entenda Por que Eduardo Bolsonaro Pablo Marçal e Cleitinho Serão investigados por fake news Após Palácio do Planalto Identificar post Lewandowski remeteu o pedido A apuração da Polícia Federal Vocês são parte do problema Da mesma máfia Que tomou de assalto o poder no Brasil O senhor não deve nada à justiça, Lula Jamais esqueceremos Leandro Ruschel está sendo investigado também Por quê? Por mostrar a verdade Um gaúcho preocupado com os relatos Que está recebendo Com as imagens que está vendo Diretamente do Sul Tem sete funcionários da empresa dele Ilhados lá, dois perderam tudo Os gaúchos estão sabendo o que está acontecendo Quem é o vilão na história E quem está ajudando de verdade Com certeza A Globo O desgoverno E infelizmente até mesmo As forças armadas Não fazem parte dos mocinhos Nesse drama Curioso é que A A NTT Disse o seguinte Caso do caminhão com as doações Para o Rio Grande do Sul Multado por excesso de peso É isolado Ah, então Primeiro Aconteceu Não era fake news Segundo Se era um caso Totalmente isolado Por que que baixaram No dia seguinte Da repercussão E da pressão Popular Uma portaria Flexibilizando Os critérios De inspeção Por causa de um caso Isolado Essa narrativa Não cola mais Nem com a ajuda Da Globo Gente Hoje em dia O brasileiro acordou O brasileiro sabe Que tem um governo No poder Que recebe Oferta de ajuda Do Uruguai Com lanchas Avião Drones E o governo Dispensa É o Lula Contra o Sul É o PT Declarando guerra Aos gaúchos Basicamente Aliás O próprio governo Tucano Estadual Arrecadou 70 milhões Em doações Mas o dinheiro Não vai ser usado Imediatamente Entenda Entenda Segundo o governador Aquele mais preocupado Em mudar foto Nas redes sociais E qual o nome Do plano Marshall Do que qualquer coisa Os recursos Não estão sendo usados Para ajuda humanitária Porque serão Empregados depois Na reconstrução Do Estado Por isso Que nós levantamos Doações Para iniciativas Privadas Não para o governo Porque tem gente Precisando na ponta De gasolina Para jet ski Para lancha Para jipe Para salvar vida Ainda O sul Teoricamente Não precisa De Brasília Mas gostaria muito De deixar De também Sustentar Como um parasita A União Como lembrou Carlos da Costa O gaúcho paga Mais de 100 bilhões De reais Para a União E recebe 30 bilhões De transferências A União Gasta mais 25 bi No Rio Grande do Sul Dos 50 bi Restantes 11 bi Para outros estados 8 bi Para o déficit da Previdência E 31 bi Para Brasília Não precisamos De plano Marshall Precisamos de menos Brasília Que aliás Era o slogan Do Paulo Guedes Barra Bolsonaro Para quem O Carlos da Costa Um cara sério Competente Trabalhou O sul Produz riqueza Muito mais do que Maranhão Piauí É constatar um fato Como diz o Marcos Sintra Solidariedade E espírito público Quando o bicho Pega É que você vê Quem é quem Você vê Gipeiro Rádio Amador Lancheiro A galera do jet Velejadores Empresários A guarda civil Caminhoneiros Comerciantes Todos juntos Se arriscando Ou coçando o bolso Em ações de ajuda De salvamento A ajuda humanitária O que você não vê Os ativistas climáticos As Gretas Thumbers Os DiCaprios As ONGs Os DCS Dos artistas Mimizentos Pendurados na lei Rouanet Esses Somem Porque Nunca o Brasil Esteve tão dividido Aqueles que querem Resultados concretos E aqueles que vivem Da narrativa Da visão estética De mundo Sinalizando falsa virtude O Luciano Hang Que é demonizado Pela patota Pela elite Do jardim Do tempo E o Luciano Huck Adorado Festejado Pela elite global E que Prefere dedicar Todo o tempo A Madonna Agora parece que eles Estão acordando Da ressaca Daquele show Vulgar e comunista Enaltecendo Terrorista assassino Hoje gravou Vídeo Angélica Um monte de gente Que estava No final de semana Inteiro Pulando E festejando Descobriram Que existe O Rio Grande do Sul Com um problema Porque são cínicos O brasileiro Acordou O brasileiro Não cai mais E também O brasileiro Já percebeu Que a velha imprensa Está a serviço Dos tiranos Como diz o João Luiz Mauardi Já vai longe O tempo Em que o papel Da imprensa Era vigiar Governos Hoje o objetivo É denunciar Quem insiste Em fazê-lo Olha o UOL Onda negacionista Acusa Governos De não atuar E até impedir Resgate Olha o UOL Querendo Constranger Quem está criticando Que está vendo O que está acontecendo Que o Estado Está atrapalhando Em vez de ajudar A mídia Está a serviço Dos incompetentes Do Noblar Em pouco mais De duas horas De show Madonna entregou Muito mais Do que valor Pago a ela Os milhões E milhões Entregou Dignidade Dignidade Orgulho Solidariedade E ainda Devolveu ao público Em geral A alegria De usar a camisa Com as cores Verde e amarela Olha o esforço Em usurpar O patriotismo Que renasceu Com o Bolsonaro Foi uma festa Da família Nada tradicional Brasileira Liderada Pela maior Artista pop Do nosso tempo É isso Meus amigos Não há mais Ponte possível Entre Satã E Deus Ou você está Do lado Dessa gente Desfassado De jornalistas Cujo filhinho Vai lá Fazer provocações Baratas Ao Marcel Van Rattan Que não parou Um segundo Para tentar ajudar O seu Estado Querendo lacrar Em cima do deputado Ou você está Do lado Dessa gente Ou você está Do lado Das pessoas Que estão De fato Ajudando Os gaúchos Nesse momento Não há Ponte Possível Muito obrigado A todos vocês Vamos de música Eu sou o rei da farofa Eu descubro Bandas de farofa Que nem eu conhecia Essa chama-se Hungry Heart Eu nunca ouvi falar Essa música Até hoje Eu nunca tinha ouvido Ouvi uma vez Toquei Espero que gostem Vai lá Inscreva-se Se possível Torne-se um apoiador É baratinho Gente No meu caso Se você fizer Um pacote anual Dá um lanche De McDonald's Por mês Seis dólares Por mês E você viabiliza O meu trabalho Então peço Que se torne Um apoiador Do Locos Inscreva-se A inscrição é gratuita Já são 36 mil membros E agora Com o aplicativo Em português Façam o tal Do triple C Curta Comenta Porque A integração Do chat Ajuda muito E compartilhe Você pode fazer Essas três coisas Que ajudam O algoritmo A aparecer Mas eu não estou brincando Não pessoal Dá uma paradinha Agora de um segundo E clica no joinha Porque as vezes Você já está acostumado A ouvir isso Não, não, não É importante Você faça isso Porque se você não fizer Inclusive Atrapalha o vídeo Parece que o vídeo É menos relevante Então